Fome! 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 Nina, você já está com fome? Sim! 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 Eu vou preparar a sua papinha, meu amor! Legume! 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 Hum, você quer papinha de legumes? Qual legume que você quer, Nina? Cinola! 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 Hum, que delícia! Oi, pessoal! Eu estou aqui com a minha Baby Alive, Nina! E ela já está com muita fome! Ela quer comer papinha de cenoura! E nós vamos preparar uma papinha muito gostosa pra ela! Vocês estão curtindo os vídeos de papinha? Like! 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 A Nina está pedindo like! Já que vocês estão gostando do vídeo de papinha, dê bastante like pra gente aqui! E coloca aqui nos comentários Já cheguei! Pra eu saber que vocês estão aqui assistindo o vídeo! Já cheguei! Já cheguei! Já cheguei! Isso mesmo, Nina! E quem não for inscrito no canal, Se inscreve agora! Coloca o dedinho no botão de inscrever-se E o dedinho no sininho Pra receber o aviso dos vídeos E comentar rapidinho! Iuba! 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 Bom, pessoal! Aqui está a minha panelinha E eu vou fazer uma papinha de cenoura muito legal! E olha só! Eu vou fazer as cenourinhas com massinha de play-doh Você pode usar aquela sua massinha de play-doh que está velha Que já vai estragar pra poder brincar e fazer as papinhas Eu vou cortar essa massinha em pedacinhos pra fingir que é cenoura Olha só! Eu cortei a minha massinha em pedacinhos E está parecendo cenourinha em pedaços Agora vamos fazer o creme de cenoura Eu vou colocar aqui dentro pra fazer o creme de cenoura pra Nina Um pouquinho de creme de cabelo Eu uso sempre coisas que não dão certo pra mim Creme de cabelo que não ficou bom no meu cabelo Eu aproveito pra fazer papa Mas você tem que falar com o adulto primeiro Vamos colocar um pouquinho de creme aqui dentro E pra esse creme ficar com cara de creme de cenoura Eu vou colocar um pouquinho de tinta Você pode colocar corante de canetinha, outra tinta Ou colocar corante alimentício Vou colocar um pouquinho de tinta aqui E vamos ver como vai ficar esse creme Olha só pessoal! Que legal! Essa papa está muito parecida com cenoura de verdade Vamos colocar num pratinho? E agora eu vou colocar essas cenourinhas aqui em cima Olha que legal! Que demais! Ficou essa papinha de cenoura! Ai! Tô dojo! Tô dojo! Tô dojo! Tô dojo! Tô dojo! Tô dojo! Hum! A Nina adora papinha de cenoura E olha que gostosa está a papinha da Nina Vocês gostam de papinha de cenoura, pessoal? Adoro! 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 Continua! 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 Ah pessoal! Se vocês perderam o nosso vídeo de ontem Continuem aqui pra assistir E um grande beijinho pra vocês Tchau! Então Belinha, está preparada pra comer a sua papa de blueberry? Eu estou sim mamãe! Ai como eu gosto de papa de blueberry Vocês já comeram blueberry alguma vez? Oi pessoal! Eu sou a Isabela E eu sou a Baby Alive Hora de Comer Então eu adoro comer, não é mamãe? É verdade! A Isabela adora comer Oi pessoal! Hoje nós vamos fazer uma papinha Aqui na cozinha da minha Baby Alive Isabela e das outras babies também E nós vamos fazer muitos vídeos de papinhas legais Essas bonequinhas adoram comer Eu adoro! Eu papo muito! Eu como muito! Ai como é bom comer! Como é bom comer! Às vezes a Sara come a minha comida toda É verdade! Mas dá pra todo mundo comer aqui Não é Isabela? Pessoal, hoje eu vou fazer uma papinha muito legal de blueberry Pra Isabela E a Isabela vai pedir uma coisa pra vocês Ah! E também hoje vamos ter uma brincadeira muito divertida aqui no canal Verdade pessoal! Eu vou pedir pra vocês darem o like Curtam esse vídeo E é claro, se inscrevam Sejam amiguinhos do Baby Alive Brasil E coloca o dedinho no sininho Pra receber o aviso dos vídeos Muito bem Isabela Agora que você já fez esses pedidos A gente já pode começar a fazer a sua papinha Mas mamãe, e a brincadeira? Ah! É verdade! Conta pra elas! Pessoal, hoje nós vamos ter a brincadeira da palavra maluca Vocês tem que assistir o vídeo até o final Pra poder brincar Se não, se vocês não assistirem o vídeo até o final Vocês não vão poder brincar Por que, Belinha, que elas tem que assistir o vídeo até o final? Porque no meio do vídeo Eu vou falar uma palavra Uma frase Que vai tá assim, meio esquisita, sabe? Eu vou falar bem rápido E vocês vão ter que entender o que eu falei E vão colocar aqui embaixo nos comentários O que vocês escutaram E eu vou dar coração Isso mesmo Isabela A gente vai dar coração E todo mundo que comentar o vídeo Com a palavra maluca Mas vamos começar a preparar A papa de blueberry pra Isabela Vamos lá pessoal Eu vou começar a fazer a papinha Pra minha Baby Alive Nesse potinho aqui E eu vou colocar Espuma de barbear Nós vamos fazer uma papinha De blueberry cremosa Essa espuma de barbear Eu comprei pra mostrar pra vocês Como faz papinha É um produto de adulto Então vocês não podem pegar escondido Do papai e da mamãe Pergunta se pode primeiro Se a mamãe deixar Tudo bem Se ela não deixar Vocês fiquem de olho nos próximos vídeos Porque a gente vai fazer papinhas Com outras coisas Que de repente ela deixa ou não Mas não pode desobedecer o adulto E vamos colocar Aqui dentro do potinho Um pouquinho de espuma de barbear E um pouquinho só de água Vamos mexer E ver se vamos precisar Mais de água Vou colocar mais um pouco de água Porque ficou muito grosso O creme da papinha está pronto Com uma papinha de blueberry Eu vou corar a papinha Com tinta Acrilex De artesanato Essas tintas eu compro Em loja de material escolar Mas você pode usar Outra tinta Ou um corante de canetinha Um corante alimentício Vou colocar aqui dentro E vamos misturar Peraí mamãe Peraí Antes de misturar Vamos fazer a brincadeira Da palavra frase maluca Ah vamos sim Belinha Vamos para a brincadeira pessoal É muito divertido Vamos lá Belinha Pessoal A frase maluca de hoje é Eu não sabia que eu não sei Escutaram? Entenderam? Ah vocês entenderam Então coloca aqui embaixo Nos comentários O que vocês escutaram Quem acertar Vai ganhar um coração Vai mamãe mistura Para a gente ver Como vai ficar Essa papa deliciosa Vamos misturar Vamos misturar agora pessoal Olha só Estamos fazendo a nossa Papa de blueberry Super cremosa Que legal Humm Agora vamos colocar essa papa em um pratinho Que demais está ficando essa papa de blueberry pessoal Agora eu vou colocar uns enfeites Eu vou usar massinha azul E eu vou usar uma massinha que já está velha Que vai acabar estragando E eu vou usar uma massinha um pouquinho mais escura Para parecer a frutinha do blueberry Vamos fazer umas bolinhas e colocar nela Olha só pessoal Uau Vai cair Que legal essa papinha que eu fiz para a Isabela Ai mamãe Deixa eu experimentar e contar para o pessoal de casa se está bom Claro que pode Isabela Deixa eu pegar uma colher para você experimentar Vamos lá Ai que gostoso Que delícia E aí E aí E aí